E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô recebendo aqui visita na minha casa e galera, olha quem tá aqui comigo, a Camila. Oi Camila, tudo bom? Tudo bom. Galera, a Camila veio me visitar, né Camila? A gente é colega aí de internet, né Camila? Eu já tenho tempo e mano, vocês não fazem nem ideia do jeito que eu conheci ela, tá ligado? Fala aí pra galera mais ou menos. Com a minha prima que ele trollou no vídeo do mendigo. Tá? Qual prima? A Morena. A Morena, mano. Isso mesmo, mano. Ela é prima da Morena, tá ligado? E foi o seguinte, a Morena ficava falando dela pra mim, a Valera, ficava falando que tinha uma prima em São Paulo muito bonita, muito legal e pra ela, pelo jeito, ela falava a mesma coisa, né? Que ela tinha um amigo youtuber aqui em Londrina, muito legal. E a gente chamou a Camila pra vir pra cá. A Valera tava aqui com a gente até agora, né? Não deu tempo de começar o vídeo aqui junto com ela, porque ela teve um problema com uma amiga dela e ela tá lá nesse momento, mano, dando apoio pra amiga dela. Então, pelo menos hoje, a Camila vai ficar aqui em casa. Não sei se ela vai dormir aqui ou se ela vai pra casa da Valera, porque parece que a amiga da Valera tomou um chifre. Tá ligado? E, mano, a menina tá chorando, tá triste, tá na média. Sabe aquela pessoa que tá derrotada, tá? No chão mesmo? É a amiga da prima dela. Então, eu não sei ainda se eles vão conseguir resolver tudo isso aí hoje. Será que ela vai conseguir acalmar a mulher lá? Não sei. Vamos ver no que vai dar. Então, vamos ganhar. Agora não adianta chorar também, né? Agora não adianta. Já tomou? Nós não sabemos nem quem que é, mas... Vamos fazer o seguinte, como você tá chegando aqui agora, você não conhece nada aqui ainda, né? Não. Vou apresentar pra você um pouquinho da minha casa, vou mostrar o jeito que é a minha casa. Quero. Pra você ficar mais à vontade, não precisa se sentir em casa, não é verdade? Ó, primeira parte, não é muito difícil de mostrar, né? Que é a garagem, né? Essa aqui é a garagem. Aqui é o meu carro, aqui outro carro, aqui tem umas moitas. É, umas moitas. Umas moitas, o carro. Aqui é a garagem. É, tá bom. Vem aqui, vou te mostrar mais aqui. Logo aqui, ó, aqui, Camila, nós temos aqui a nossa sala de entrada, né? É uma sala de entrada meio bagunçada, meio perdida. Os capacetes tudo ali, coisa e tal. Aquilo ali, ó, é tudo brinquedo do Jack, isso aqui. Nesse pódio. Nesse pódio. Nesse pódio. O tanto de brinquedo que o Jack tem. Vamos aqui pra parte dos quartos, pra eu te mostrar aqui o jeito que é a parte dos quartos aqui da casa. Vou te mostrar, né, cara? Ó, a escada. Não tem como correr nessa escada, essa escada, ela persegue mesmo. Essa escada é terrível. Aqui, ó, o corredor dos quartos, Camila. Esse aqui é o meu quarto. Aqui tem um quarto que tá vazio. Ó, tem um colchãozinho velho ali, mas eu não aconselho a deitar muito nele, não. Porque eu acho que ele tá meio fedidinho, sabe? Tem isso aí. Tem aqui também um micro-ondas velho, umas coisinhas. Aqui é o quarto da bagunça, hein? É, aqui tem até a sacadinha. Aqui vem a sacadinha? Ó. Hum, solzão. Nossa, tá um solzão de estralar. Ó a vistinha. A vista que é legal aqui, eu gosto da vista. Nossa, top. A vista é bem legal, ó. Se eu olhar pra lá, você vê praticamente a cidade inteira. Você vê a cidade inteira. Porque o lugar que a gente tá aqui é bem alto, sabe? Vem pra cá que eu vou te mostrar mais, hein? Vem comigo, vem comigo. Ó, seguindo a frente aí. O que é aqui? Você fala e eu apresenta. Aqui é um banheiro. Então, gente, que é um banheiro. Muito legal, um banheiro que tá com a luz acesa. Apaga a luz aí, meu Deus. É, porque ele virou dono da... Apaga a luz, apaga a luz. Gente do céu, quanto dia que tá ligado? O que as travedores dizem aí? Meu Deus. Ó, aqui, ó, a gente tem a sala secreta, tá ligado? Isso. Aqui eu não posso mostrar muito, porque é a sala secreta do canal. Não, você pode ver. Eu vou mostrar um pouco pra galera também, mas eu não dou detalhe dessa sala, tá ligado? Não sei se a galera entende, mas essa daqui é a sala secreta do canal. É a sala que as coisas acontecem, tá ligado? Não, 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 não. Bati aqui só pra dar um sustinho. Ah, moleque. Desculpe. Ó, vou mostrar aqui pra você mais ou menos, ó. Ó, aqui tem um computadorzinho da edição. Ali tem umas ideinha no quadro. Computadorzinho aqui trampando. E é isso. E aqui tem um quarto, que se você quiser ficar nele, caso eu for dormir aqui em casa, caso a Valera te abandonar, né? É. Você pode ficar nele, ó. Vou abrir aqui, ó. E o que você acha? Você acha legal? Tem uma cama ali. Essa cama aí, minha mãe dorme nela quando minha mãe posa aqui em casa. Aí tem um banheiro ali também, ó. Tem tudo, ó. Tem um travesseirinho. Tem um banheiro. Esse é um dos quartos da casa. Vamos lá pra parte de baixo agora? A parte de baixo, que é a parte mais doida da casa. Vai ver. A parte de baixo é bem legal. Não, Jack? Vou mostrar pra ela, galera, a casa. Ó, aqui, ó, tem uns negócios velhos meus. Tem um armário aqui cheio de coisa de tinta, gasolina, essas coisas aí que eu uso pras motos, né? Eu chamo isso aqui de aquário. Aquário? É, parece um aquário. Ah, sei lá, coisa de vidro aqui, ó, em volta. Parece um aquário, né? E, ó, pelo menos é baixo, né? É, tá bom. Aqui, ó, tá a minha sala, quer dizer, minha garage, né? Aqui não é minha sala. É, entendi. É, minha garage, ó. Tem essas motos aqui, tem essa aqui, a XJ, essa aqui. Ela é bem antiga aqui no canal. Comecei o canal gravando praticamente só com ela e a Today. A Today tá arrumando, tá na oficina. Essa moto aqui, ó, a CB1000. Ela é comemorativa de 12 milhões de inscritos. Não sei se eu te contei, mas a cada um milhão de inscritos eu troco de moto. Moto. Pede pra galera aí se inscrever já no canal aí pra não bater 13 logo que eu quero mudar. Se inscreve aí pra errar. Se inscreve aí, porque quando o canal te gerir 13 milhões de inscritos vai ter outra moto aqui no canal. Então, ó, conto com a ajuda de vocês aí, mano. Se inscreve aí. E deixa o like, hein, ó. Não esquece do like. E deixa o like, ó. Até porque tem a mini moto aqui também que eu acho que você vai ter que dar uma volta nessa mini moto. Você não acha? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Só, baby, ver se cabe você aí em cima. Ai, meu Deus do céu. Será? Será que cabe? Hã? Eu tô aqui de cima aqui, relaxa. Ah, cabe sim, ó. Ó, comenta aí. Comenta aí se você quer que ela dá uma volta. Mas, né, qualquer coisa já coloca ela pra andar ali. Não tem problema também, né, mano? Tem aqui minha mini moto, ela tá quebrada. Vou mostrar em outro vídeo. Tadinha. Quebrou no meio. Isso aqui, mini moto caiu no meio. Detonou, amadinho. É, eu baguncei um pouquinho com ela. E aqui, ó, é o fundão. Aqui a parte, eu acho que é mais legal da casa, né? Tem aqui a piscinina, né? Tem uma piscinona. Tem o escorregador ali que, se você tiver coragem de você mostrar que é louca da cabeça mesmo pra mim... Comenta aqui embaixo que eu desço. Você vai descer. Não, se você for louca da cabeça, você vai descer. Eu desço. E aqui também, ó, tem uma cama elástica, Camila. Vamos ver se você quiser tentar virar um mortal ali. Pode se sentir à vontade. Mano, é grande a casa, né, Camila? Gigante. Grande, né? Parece que não tem tanta coisa assim. Eu tô vendo. É, tem mais coisa ali que eu vou mostrar. Ó, cama elásticazinha aqui. Aqui é o fundinho e tal. E aqui é um cantinho, tipo assim, sei lá, pra fumar um narga, assar uma carne. É aqui, ó, o cantinho. Acho que você vai achar legal. De relaxar. É. Fazer sua prima vir pra cá logo, pra parar de enrolar a nós. Só enrola, gente. Ó, churrasqueira bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem ali uns pedaços ali da mini moto ali, churrasqueirinha. Tem aqui também uma mira aqui que eu uso pra brincar, ó. De zumbi. Pra brincar com airsoft. Já tirou de airsoft? Nunca. Nunca? Nunca. Caramba, vai ser uma aventura isso aqui hoje, então. Tem aqui também o fundinho, ó. Aí, galera, pra quem já não tinha visto a minha casa um tour inteiro, aqui o meu fundinho. Tem esse aqui, já. Esse aqui eu uso pra fazer meus exercícios aqui dentro de casa. Sabia, né, que eu emagreci quase 20 quilos, né? Tá, ó. Quase 20 quilosinhos eu perdi. 20 quilosinho. Ih, tem aqui esse cantinho aqui também, que é um cantinho da bagunça, sabe, Camila? Ih, chegou a ser da bagunça. É um cantinho da bagunça, ó. Só tem zona. Tem uma moto perdida aqui. Tem uma moto. Se quiser andar, essa é a hora. Gostei desse carrinho. Tem um carrinho de rolemã. Ah, não, não. Isso aqui não é um carrinho de rolemã, não. Não é um carrinho de rolemã, tá por aqui, mano. Em algum lugar, velho. Tem um carrinho de rolemã abandonado. Acho que tá aqui. Aí tá pego. Cadê? Aqui, ó, o carrinho de rolemã só tá desmontado. Mas tem mesmo, mano. Nossa senhora. Quem sabe, né, não monto isso aí, né? É, eu não sei. Meu Deus. Fala aí, o que você achou da casa? Gostei. Gostou? Top, é gigante. O que você achou mais legal? Essa parte de fora. Essa parte de fora? Mas o que em específico, assim? Não sei se é a churrasqueira ou a piscina. A piscina? Mas a piscina, eu acho que tem tobogã. Por causa do tobogã? É. Gostou mais do tobogã, então. Gostei. É a parte que chama a atenção. É. É a parte mais doida. A parte mais doida mesmo é as motos. A parte mais doida. Eu vou levar você pra dar uma volta, hein? Eita. Eu vou levar. Ela falou pra mim que tem medo de andar de moto, mano. Eu falei, ué, você resolveu parar aqui em casa? É louca da cabeça? Sua prima não te aceitou, sua prima lá. Oi, gente, abandonou, hein? Vou fazer ela passar aqui uns medinhos aqui, mas vamos se divertir também. E logo, logo a Valéria volta aqui, né? Vamos fazer a Valéria voltar. É, vamos fazer ela voltar. Valéria, anda logo aí. Para de enrolagem. Porque fica aí resolvendo briga aí de gente. Que tomou gás. Não vai dar certo, né? Não. Não vai dar certo, mano. Não vai dar certo. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar mais um pouco aqui da casa pra ela, sem estar gravando. Pra ela conhecer um pouco da casa. E logo, logo eu tô aqui de novo. Vou gravar mais coisas. Vamos ver o que que a gente vai aprontando. Me segue lá no Instagram. Segue lá também. Tá aparecendo aqui em cima. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.